A análise política aprofundada das articulações envolvendo a disputa pela Prefeitura da Capital. O Ceará em pauta faz um balanço de fortaleza e recebe nesta quarta o cientista político Marcelo Salgado, além de outras participações. O eleitor quer qualidade. O eleitor exige bons nomes. O país está vivendo a maior crise política, social e econômica de sua história. Não dá para votar em toque. É a partir das 20 horas.